Obrigado. Aplausos Os resultados estão por aí, para a Câmara ficou 5-1-1, tivemos 62%, o PSD tem 12% e a CDU também tem 12%, mais coisa menos coisa, os outros não me lembro. Não, não é por nada, não me lembro mesmo. Para a Assembleia Municipal tivemos maioria absoluta e ganhámos também as 4 juntas de freguesia com maioria absoluta. Como é óbvio, agora vamos festejar. Mas, só uma questão que eu acho que é importante. A partir da manhã, a campanha eleitoral terminou, todos aqueles que forem eleitos trabalharão naturalmente para toda a gente, e aquilo que eu disse no jantar será, a partir da manhã, naturalmente uma realidade. A campanha acabou, serei o presidente de todos, dos que não quiseram, dos que não votaram, porque é assim que temos que fazer. Temos que trabalhar, as coisas não serão fáceis com certeza, mas agora vamos à festa. É que eu vou lembrar a sociedade que não era da Chico. Não, eu faço tão que ponha no seu móvel do seu escritório. Muito obrigado. Foi a Igreja de Escaher que me ofereceu, nas primeiras eleições do Águia Soares. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.